Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Estela, e eu sou a Antanela, e eu sou o Lourenço, e nós somos do canal Família Lourenço e Antanela, e hoje está todo mundo animado porque... Hoje é Páscoa! É isso aí, hoje é Páscoa e hoje tem... Ovo de Páscoa! Ovo de Páscoa! Isso aí, hoje tem chocolate! Ovo de Páscoa! Quem aí que sabe qual que é o significado da Páscoa? Eu! Eu! Chocolate, coelhinho! Qual Antanela? Cenário, coelhinho, chocolate! Não, 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 não! O real significado da Páscoa é... Ressurreição! E significa... Vida! Vida nova, né? Porque Jesus morreu na cruz e agora ressuscitou. Então, o ovo, o chocolate, significa vida nova. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E quando você for ativar o sininho, marca a opção todas, porque você pode estar assistindo do computador, do tablet, do celular, que toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar do nosso vídeo. Ela, enrolei tudo, mas tá bom. Então, não existe Páscoa sem chocolate. E... Lorenza e Antônia, elas vão procurar os ovos que estão escondidos em lugares estratégicos e bora... Essa é minha missão. E bora pro vídeo, então. Se você não deixou seu like, deixa o like aí, pessoal, senão depois você esquece. Deixar 5 segundos pra você se inscrever. 5, 4, 3, 2, 1... E aí, deixa o seu like, se inscrever, se simbora no vídeo. Um vídeo, 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 um vídeo E aí achou o primeiro vai entrar nela 2 de uma vez O seu bó que está escondendo é alto de mim Não estou não Lorentz Então deixa eu ver Tá mesmo não Eu vou embora Agora a Lorenza e a Antonella Vão procurar aqui na sala É Achei! Essa menina é muito boa de achar Opa, achei uma aqui Vamos ver se tem mais aqui Não Agora vamos ver aqui Achou mais? Mas eu achei um Vamos procurar aqui Vamos procurar aqui Achei! Olha o pessoal Que susto Vamos procurar aqui Olha a coxinha Nossa, Antonella Que bagunça ter essa cozinha Toma de casa Tem que arrumar a cozinha Mamãe, olha o que eu achei Achou? Achei, olha isso Cuidado para não estragar Tira devagar Que o micro-ondas é pequeno Como é que o coelhinho colocou aqui dentro? Tira devagar Peraí Consegui! Esse coelhinho foi levado Ele conseguiu enfiar esse ovo Nesse tamanho aqui Nesse micro-ondas Desse tamaninho Olha só que legal Esse ovo Que a Antonella acabou de achar Tem o ovo E algumas coisinhas aqui Para decorar Tem tubete Marshmallow M&M Isso Bolinha de chocolate Calda de Nutella Isso Nossa, que delícia Antonella Uma colherzinha E tem uma colherzinha também Para comer É Gostou? Adorei Vou decorar Para a senhora, mamãe Você vai decorar E a gente vai mostrar, né? É Vou decorar Para a senhora Ah, Deus te ajude Amém Não para por aí Tem mais um ovo Pode Tem Pode continuar procurando Não, tem mais um Lorenzo e Antonella Vão procurar aqui na cozinha Porque ainda tem mais um ovo É Então bora lá Vai, Lorenzo Opa, achei mais um aqui Ó, eu acho que o coelhinho Estava com fome Comer metade do ovo Ó, o coelhinho Acho que ficou com fome No meio do caminho E resolveu comer o ovo Antes de chegar aqui Coelhinho safadinho Coelhinho safadinho Da pás Não, Lorenzo Não é esse ovo aqui Ainda tem outro Pode continuar procurando Vamos ver Por aqui Não Não Não, não Aqui Não Opa Achei mais um Mais um Vamos procurar na geladeira É isso, Lorenzo Na geladeira Vai lá Vamos procurar aqui no armário Agora Aí não Esse aí é de presente Gente, olha O que eu achei Achou Esse aqui deve ser O mais gostoso Nossa O coelhinho Caprichou nesse Olha aqui Que top Eu acho que o coelhinho Tropeçou no caminho E o ovo começou Até a sujar A embalagem Mas olha que delícia Lorenzo Nutella E leite ninho Gente do céu Olha que delícia Esse aqui é de Nutella Com leite ninho Lorenzo Tô até barbando o ovo Mas só depois do almoço É sobremesa Tá Tanto de chocolate Que o coelhinho Trouxe Ó Mostra a cestinha Antonella Olha que tanto De sonho De valsa Não precisa contar Não Senão vai levar Muito tempo Vamos mostrar aqui Rapidinho Senão o vídeo Fica muito longo Pessoal Coloca nos comentários Qual ovo Que vocês mais gostaram Se é esse aqui O número 1 Ou se é o número 2 Esse aqui De Nutella Tá pronto Olha que lindo Que ficou o ovo Da Antonella E imagina Que ficou bem gostoso Né Antonella Então galera Esse foi o vídeo De hoje Esperamos muito Que tenham gostado Se gostou Deixe seu like E compartilhe também E não vamos nos esquecer Do real significado Da Páscoa Né Das suas raízes É um tempo Pra fazer muita reflexão Né Não vamos lembrar Só do chocolate Só do coelhinho Não Então a gente Vai ficando por aqui E estamos aguardando Vocês no próximo vídeo Beijinhos no seu coração Fiquem todos com Deus Adeus e tchau E feliz Páscoa I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you But I'm known you two